Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Estamos iniciando mais uma edição do seu Conexão ND. Hoje, também com um convidado muito especial. Vamos dar aí uma folga nessa desgraça da calamidade do Covid-19 e trazer um pouco de boa música para os nossos queridos telespectadores. Presença, com muito prazer e muita honra, de Luiz Meira. Músico, compositor, cantor, grande violonista, parceiro de Gal Costa e de outras figuras lendárias da música popular brasileira. Nascido em Florianópolis, marazinho da ilha, 55 anos e 41 anos dedicado à atividade musical. Boa noite, meu caro Luiz Meira. Boa noite, Mancí. Prazer aço estar aqui contigo. Todo meu. Primeiro o seguinte, acho que o povo quer saber. Como é que vocês estão sobrevivendo nessa desgraça da pandemia? Olha, Moacir, a minha história começa com a pandemia, falo particularmente a minha situação, é que o ano passado eu perdi 53 shows que eu tinha marcado na Europa. Porque há três anos que eu vou para a Europa direto, né? Com o meu trabalho. Fui muitos anos com a Gal Costa, mas de três anos para cá, de quatro anos para cá, tenho ido muito. O ano passado eu perdi toda a minha agenda de shows, toda, 53 que eu tinha, com possibilidade de aí então vir mais shows. Esse ano está parado também. E eu estou fazendo, eu faço muita produção de CD, né? Então o que eu estou fazendo um pouco agora é produção de CD. Vou produzir agora uma menina lá da Paraíba, Lara Salles, que está morando aqui, uma cantora extraordinária, uma menina nova. Nós vamos fazer inclusive uma live quinta-feira, através do meu Instagram e do meu Facebook. Produzi uma cantora lá no Mato Grosso do Sul e estou tocando um pouco. Até dois meses atrás eu estava fazendo coisas pequenas, porque eu toco sempre no Jazim aqui, né? Sim, sim. É a minha casa, assim. Eu sou quase que um músico exclusivo lá do Jazim. Então eu toco uma vez por mês no Jazim, tenho feito também o Seu Brasil lá em Coqueiros, fiz com Sabará, com produtos... Coisas pequenas, assim, né? Mas aquela coisa vultosa, assim, do trabalho vultoso, não acontece mais nada. E me permite só complementar. E ainda hoje, aqui no jornal da Record, o meio-dia, saiu aqui um videozinho meu, porque eu estou participando de uma campanha chamada SOS Músicos, que o Guilherme Ramírez é quem cabeçou. E a gente está aí tentando ajudar os amigos, porque tem muita gente que está numa situação muito difícil. Aquele músico que toca na noite, que depende do cachê de todos os dias para sobreviver, a coisa está muito difícil. E são milhares e milhares de Santa Catarina. A maioria, né? A maioria dos músicos vivem, trabalham com cachê, é hoje para... ganham hoje para comer amanhã, como se diz. Essa situação está muito complicada. Você tem, além de ser um grande músico, você tem uma liderança muito forte, conhece muita gente da área musical. E, claro, o músico é fundamental. Não apenas o cantor, mas também o compositor, que deve dar sem espaço. Os instrumentistas, participantes de bandas, pequenas bandas, médias bandas, orquestras famosas, entendeu? Que temos aqui em Santa Catarina. Esse pessoal está todo aí completamente na sombra, no relento, sem atividade nenhuma. Olha, olha... Como é que o esporte está vivendo? Você tem ideia? O que é que eles dizem para você? Quem não tem, até agora, eu acho que boa parte viveu do auxílio emergencial. Alguns, é claro, tem muitos músicos que têm família, que têm uma família estruturada, é claro, obviamente. Então, as pessoas estão se virando assim. Agora, não só para as pessoas terem uma ideia, a cadeia da música, ela engloba músico, músico, cantor, carregador, rode, técnico de som, equipamento de som. Então, é uma catástrofe, por exemplo. Em muitos lugares, iluminador. Então, é um exemplo prático. A Cotempo, aqui em Florianópolis, dos nossos amigos do Júnior. A Cotempo tem um dos maiores equipamentos de som do Brasil. Uma das grandes equipamentos de som que faz todo o sul do Brasil e interior do São Paulo é a Cotempo. A Cotempo, por exemplo, tem 50 e poucos empregados. A Cotempo tem lá dentro da... Eu estou falando assim, especificamente, eles têm dentro dos galpões deles lá, os caras têm mais de 10 milhões em equipamentos. Cada mesa de som de show custa 600 mil reais. Os caras usam duas por show. Tudo parado. Só para ter uma ideia. Tudo parado. Ainda falei essa semana, tudo parado, tudo parado. A cadeia produtiva de música, de evento no Brasil, parada, parada, parada. Não tem nada, Moacir. Absolutamente. Eu li uma matéria na Estué outro dia, dizendo que, indiretamente, o Brasil emprega 860 mil pessoas na área de eventos e de música. Indiretamente. Então, tu vê. Emprega. Então, tu bota aí para mais. Seguramente, o show business e o evento no Brasil, tem mais de um milhão de pessoas que trabalham. Ok. Admito-se que você é prefeito de uma cidade, Santa Catarina. O que eu poderia fazer para auxiliar esse pessoal para... Não, esmola. Não auxílio. Algum tipo de atividade alternativa. É possível? Porque muita coisa se criou na pandemia. Tem uns exemplos aí pelo Brasil que eu sei. Por exemplo, Itajaí. Itajaí, que é hoje, na minha opinião, a cidade que mais cuida da cultura. Hoje, para mim, o grande centro cultural de Santa Catarina hoje é Itajaí, sem dúvida alguma. Tem o Festival de Música de Itajaí, que é um dos maiores do Brasil. Enfim, é muito bem cuidado aqui a cultura. Há muitos anos que vem sendo muito bem cuidada. Eles criaram lá uns eventos de live. Eu vi... Outro dia, eu vi, inclusive, aqui na Record, eu vi uma matéria de um pessoal lá de Turvo, no sul de Santa Catarina, um cantor e uma menina, aliás, uma cantora, mas um rapaz, que eles fizeram um esquema cooperativo, assim, juntaram todos os músicos da cidade e as pessoas faziam live e a prefeitura apoiava, ajudava, entendeu? Então, são coisas assim, né? Mas é muito pouco, né, Macir? Porque tu sabes que a música, que o evento, o artista vive do público, né? O artista vive do público ali, das pessoas e tal. Então, essa cadeia de eventos e de show, seguramente vai ser a última cadeia, né? A última cadeia que vai voltar. Porque quando é que tu imagina os teatros cheios? Quando é que tu imagina os grandes shows? Pois é, eu fiz uma pergunta aqui ao presidente do Conselho Estadual de Turismo, o Milton Pacheco, sobre a possibilidade dos eventos, com regras de protocolo, sem risco de contaminação do coronavírus, por exemplo, Petri pega o quê? 4 mil pessoas, por exemplo, um dos maiores casas espetáculos falando, é isso, ou 2 mil pessoas. Se colocar um terço disso, não dá para fazer um evento? Não, eu acho que, infelizmente, ainda não. Mas eu tenho esperança, tenho esperança, eu sei das dificuldades que a gente está enfrentando, tudo isso. Mas eu penso que ali até para o final do ano, eu acho que a partir do segundo semestre, as grandes casas vão começar a colocar, que nem estão fazendo futebol na Europa, por exemplo, né? Outro dia ainda vi um jogo de futebol, e que era, acho que nessa torneio de interclubes, é isso aí. Ainda tinha lá 15%, 15%, 10%, 15% da lotação. Eu acho que as casas de show vão começar assim, vai ter que começar assim, porque esperar acabar tudo isso para só abrir as casas de show e com a lotação normal, vai morrer todo mundo de fome. A fome está batendo na porta das pessoas, né, Moacir? Sabes disso. A fome realmente, definitivamente está batendo. Desgraçado. Eu te confesso que no começo da pandemia, eu me preocupava com meus colegas, mas eu sei que todo mundo se virava um pouquinho e dava um jeitinho. Agora, nesse momento aqui, em que a gente está há um ano da pandemia, eu te confesso, do fundo do meu coração, que eu estou preocupado com meus colegas de trabalho, porque realmente não dá. A fome, a situação está muito difícil. Com esse auxílio emergencial agora aí, né, que é um valor, tu sabes, pequeno, vai ficar muito complicado. Então, o negócio é a vacina, correr atrás dessa vacina. Eu não vou entrar aqui, obviamente, em questões políticas, posicionamentos políticos, eu não quero polemizar aqui. Essas coisas, a gente conversa assim, enfim, com os amigos na intimidade. Mas que essa vacina, que as coisas... A prioridade é a vacina, definitivamente. A prioridade é a vacina. É a vacina e acabou. É acelerar o processo. Não tem conversa. Isso aí. É vacinar. Enquanto isso, né, isolamento e protocolos, né? Eu imagino assim, Moacir, eu te confesso sinceramente, o show business é uma coisa que movimenta muito dinheiro, muita gente trabalhando, como eu te falei, e equipamentos muito caros, né? Caminhões. É uma coisa caríssima. Show business é uma coisa caríssima. Eu não sei como é que um cara que fica com uma empresa, como eu te falei, por exemplo, a Cotepo, do Júnior ali, do nosso amigo aqui e tal, eu não sei como é que uma empresa dessa vai se manter aqui para ficar parada dois anos com a estrutura daquela. Entende? Não sei como é que vai funcionar daqui para frente. Eu tenho um sobrinho que já trabalhou aqui, técnico da Intelbras aqui, da área de informática, eletrônica e tal, ele está morando há um ano em Toronto, no Canadá. Sim. E ele me fez um... Lá também tiveram um lockdown. Estão tendo até agora, mas um pouco mais reduzido. Mas ele me contou numa experiência que eu achei muito interessante. O governo dá 70%, 80% do que as empresas, as empresas e os trabalhadores, deixaram de receber pela pandemia. O governo está patrocinando. Mas há um outro caso que ele me relatou, que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Como é que ficam os restaurantes fechados? Os restaurantes são os seguintes. Os bairros se reuniram, então, bairros próximos, os residentes, que costumavam frequentar aqueles restaurantes, começaram a pedir daquele restaurante, privilegiando sempre daquela comunidade, para que eles tivessem algum tipo de sobrevivência econômica. Isso não poderia acontecer também com os eventos? Acho que sim. Eu acho que tem alternativas, né, Moacir? Eu acho que tem... É um momento que precisa de muita criatividade administrativa, né? Eu acho que é por aí. O caminho é esse. Muito bem. É solidariedade e é isso aí. Você me relatou certa vez que, no início da sua atividade artística, deu-se com Saia Guarabira. Foi. Um dos DVDs que eu tenho na minha casa, que eu tenho muito DVD de música, é exatamente Saia Guarabira e... São três. Saia... Tem Saia... Eu acho que tu... Tu tens aquele DVD que não é Saia Guarabira, Beto Gherme, 14, Biz e Flavio Venturini? Não, é do Sobradinho, do Nona, enfim. É, são essas músicas todas que eu toquei durante anos com eles, né? Mas tem um terceiro que eu não estou lembrado agora. Mas então, Saia Guarabira, como é que se deu esse início da sua atividade musical? Eu comecei a tocar muito cedo, né? Eu comecei a tocar com 14 anos, me profissional a 16... Comecei na noite com 17. Inspirado em quê com 14 anos? Quem que te deu? O meu irmão, o meu irmão tocava. Então, eu desde pequeno fui... Desde pequeno, eu fui... Na minha casa, o meu irmão tinha guitarra, tocava em baile, tá? Hoje, ele é aposentado da caixa, não foi profissional. Mas, enfim. Mas aí eu comecei, eu tinha uma loucura para ser músico. Aí com 14... Aqui em Floripa? Isso. Aí com 14 anos eu comecei a tocar, com 17 eu comecei a tocar na noite. Com 20 eu fui para a Espanha, fiquei lá um ano com o Marcelo Muniz, do Engenho. Olha! O Marcelo, o Renato Botelho e o Masquinha. E voltei. Aí quando eu voltei para Florianópolis, que eu continuei tocando na noite, eu já tinha pretensão, fiquei um ano na Europa, eu tinha pretensão de ir para o Rio. Aí eu fui fazer um show com o Paulo Moura, aqui o mais do Paulo Moura, e o Paulo Moura veio tocar aqui, precisava de um músico, me chamou e disse, pô, tu tem que ir para o Rio. Aí, enfim, logo ali fui para o Rio morar com Trilha, com o Carlos Trilha, que é outro músico daqui, tu sabe, trabalhou muitos anos com a Marisa Monte, ganhou muitos prêmios com Legião Urbana e tal. Fomos morar juntos. E quando eu cheguei no Rio, em 91, eu fui desempregado, eu fui para lá, vou ver o que acontece. Na aventura? E eu tocava no Armazém Vieira na época, eu toquei muitos anos no Armazém, e o Guarabira, uma vez eu ia fazer um show, e a Raquel Rita, da família Rita, tu sabe, nossos amigos, a Raquel levou o Guarabira lá no Armazém, ele deu uma canja comigo, ele falou, quando tu for para o Rio, tu me liga. Aí, quando eu fui para o Rio, dali uns seis meses, eu liguei para o Guarabira, e demorou um mês, e o Guarabira estava gravando um disco, o Sai Guarabira, que era para a novela Pantanal. Rock Santeiro? Rock Santeiro? Que era... Primeiro, eles tinham feito para o Rock Santeiro. Isso, isso. Depois de dois anos, acabou o Rock Santeiro, veio a Pantanal. Rock Santeiro, que foi da outra projeção nacional. Isso, que eles gravaram três músicas do outro disco. Qual foi a música do Pantanal? Lembra, não? Do Pantanal, era a música que abria a novela. Estrela, natureza, não me lembrei da letra. Essa música, ela abriu a novela, e o disco, que eles estavam gravando, que eu cheguei no Rio, era para a novela Pantanal. Então, eu fiquei ali quatro anos e meio tocando com o Sai Guarabira. O Guarabira é um cara que eu tenho, somos meus amigos até hoje, o Guarabira é um cara que eu tenho, assim, uma consideração, uma enorme, porque foi ele que me deu a mão, assim. Aí, logo depois que eu fui tocar com o Sai Guarabira, eu comecei a me enturmar com os músicos do Rio de Janeiro. E aí, as coisas começaram, assim, né? Do repertório dele. Mas eu te digo uma coisa, eu falei isso, o Jazim agora fez uma revista, que é online, que depois eu até vou te passar o link. Ela tem impressa também. Mas eu até coloquei, eu falo isso na minha entrevista, que eu dei lá. O que me formou, como músico, foi a noite. Foi a noite em Florianópolis. Foi tocando no restaurante da Beira Mar, porque naquela época a gente tocava em grupo, em banda, e todo dia a gente, a gente não fazia cover, copiar. A gente pegava música brasileira e tocava toda noite. Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, com 26 anos de idade, eu já tinha uma bagagem muito grande como guitarrista. Então, quando eu cheguei para tocar com o Sai Guarabira, eu já cheguei pronto. Então, logo, logo foi aparecendo os outros artistas para trabalhar. O repertório do Sai Guarabira, o que é que você gosta? a gente tocava... Vamos ver aí, qual é a... Dona... Ah, é boa, vamos ver. Vamos ver essa aí, vamos ver. Primeira, a primeira dela. Desses traiçoeiros, Sonho... Tu gosta, não é, Mocê? Não é, Mocê? Tá, aí tem. Pelas ruas onde andas, onde mandam todos nós, somos todos mensageiros, procurando tua voz, teus desejos, uma ordem, não me lembra de nada, nunca, nunca, não, porque tens essa certeza, dentro do meu, teu coração. Batei na porta, não precisa ver quem é. Enfim, aí tinha... É... Por tantas vezes, né? Te amo, espanhola, te amo, espanhola, pra que chorar? Te amo. Não tá no meu tom essa música. Mas enfim, tinha um monte... Ah, o sobradinho que tu gosta. Eu gosto. O Moacir, pessoal de casa, o Moacir é fã do Cegaravira. O homem chega, já desfaz a natureza, tira a vida, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá pra cima da Bahia, diz que dia menos dia, vai subir devagar. Vai ter barragem, no saldo do sobradinho, o povo vai-se embora, com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, tá no coração, com medo que algum dia o mar também vire o sertão. Vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também vire o sertão. É isso aí. Tu sabes que com o Sao e Guarabira, eu viajei o Brasil inteiro. Eu gosto, eu costumo brincar assim... Isso aí é... Eu sou sociólogo amador, moça. Noventa e poucos, né? É, noventa... Isso aí não, isso aí é década de setenta. Eu toquei com eles, depois tudo isso e tal. Mas eu costumo brincar que eu sou muito curioso, assim, né? Eu gosto muito de ir pras cidades e me enturmar e saber das coisas das cidades. Eu gosto muito, assim, eu leio muito de política, essas coisas assim todas. E tu sabe que com o Sao e Guarabira, eu andei o Brasil inteiro, tudo que tu imaginar. de cidade grande, de grandes teatros, até aqueles... Amazônia, tudo com o Sao e Guarabira, eram artistas realmente populares, sabe? Resumão disso tudo aí mesmo. Ah, eu amava, eu tenho muita saudade. Porque nessa época... Aí depois eu fui tocar com a Gal Costa, com... E a Gal Costa é lugares, digamos assim, capitais, né? Cidades grandes. Gal Costa não é uma artista, assim, que vai a lugares, feiras, essas coisas, assim. Mas eu, cara, eu tenho uma saudade desse tempo. Eu vou muito para Minas, mas eu gosto muito de Belo Horizonte, tenho muitos amigos lá. Então, volta e meia, eu estou dando umas voltinhas lá, assim, para o interior de Goiás, de Minas. Dessa experiência, viajando pelo Brasil, você ficou fortemente brasileiro. Eu acho que desperta muito, assim, o sentimento nacionalista, né? Sim. Que é um povo maravilhoso. Eu já sou um cara da música brasileira, assim, né? Eu ganhei, eu fiz a minha vida, eu sou um cara que fiz a minha vida tocando música brasileira, né, Moacir? Então, eu sou um violonista de música brasileira, um guitarrista de música brasileira. E toda a minha carreira está calcada na música brasileira. E amo, e sou, adoro o Brasil, assim. Você vive a música, né? Eu vivo a música e eu vivo o Brasil. Sabe? Eu sou um cara muito curioso. Eu conheço tudo, eu viajo muito, viajei muito, e gosto. Mira, antes de chegar na Galcóia, você passou pelo Luiz Melondia. Como é que foi essa experiência? Quando eu acabei de tocar com a Arabira, eu fiquei quatro anos e meio, eu fiquei dois anos e meio tocando com a Sandra de Sá, um pouquinho com outros artistas, com a Fátima Guedes, que era uma compositora, fiz uns shows com o Gil, para substituir o Celso Fonseca, que era o guitarrista dele. Fiz muitos shows com o Luiz Melodia, e a Elza Soares. Eu toquei um ano e meio com a Elza Soares, só violão e voz também, e com melodia com banda, como é que ela é? Ela é outro ícone da música. A Elza Soares... Mas ela é pessoalmente, eu digo, pessoalmente. Ah, é uma figura maravilhosa. Tu lembra que depois ela veio aqui nos 40 anos da Propag, né? Sim, sim, sim. Tu lembra, tu visse o show? Gravou um CD, gravou um CD maravilhoso. A Bossa Nó, o CD com a obra do Luiz Henrique, depois eu trouxe ela para cá. Mas a Elza Soares é uma pessoa muito instigante, assim, né? Uma personalidade... Então o Luiz Melodia, vamos lá. Ah, o Luiz Melodia foi o meu grande amigo, assim, né? É o grande, é o artista que é muito meu amigo, intimamente, assim. Eu tenho... Morreu há pouco tempo, né? Deu aquela leucemia, né? Ele e tal. Gravei o último disco dele, o Zerima, o último que ele gravou há seis anos atrás. Lembra de alguma letra de uma música? Ah, inclusive tem no YouTube, eu quero até convidar o pessoal de casa para assistir, colocar lá Luiz Meira e Luiz Melodia, que tem uma gravação aqui no Floripa Music Hall, na gravação do meu DVD, que é essa. Lava roupa todo dia, que agonia na quebrada da soleira que chovia até sonhar de madrugada uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Agora tem uma música que eu tocava com melodia em show que eu gostava muito, que era essa aqui, ó. Vou pegar o tom aqui pra ir. Se alguém perguntar por mim Diz que eu fui por aí Levando o meu violão Debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro Em qualquer botequim Eu entro E se der motivo É mais um samba Que eu faço Se quiserem saber Se eu volto Diga que sim Mas só depois Que a saudade Se afastar de mim Mas só depois Que a saudade Se afastar de mim Ó Tenho meu violão Para me acompanhar Tenho muitos amigos Eu sou popular Tenho uma madrugada Como companheira Isso é lindo demais. Agora é o seguinte A gente ouve essas músicas desse tempo Me dá uma tristeza pegando as letras das músicas atuais desse que faz sucesso que é um desastre completo na minha opinião pelo menos Modestamente O que tem Não tem poesia Não tem romantismo Não tem nada A música Assim, ó Eu pra não Eu sempre tomo muito cuidado nessa observação Para não carregar nenhum preconceito Então assim Eu gosto Eu acho que Música boa É música boa Independente Da Independente do estilo Eu, por exemplo Adoro Estãozinho e Chororó Eu adoro Um monte de coisa Que tem na música sertaneja Eu acho bonito O trabalho do Vitor e Léo Eu gosto de tudo Vitor e Léo Entretenimento O que acontece É o seguinte Moacir As músicas Que tem Uma conotação Mais cultural Elas não tocam Mais na rádio Com raras exceções Só com rádios Específicas Que são poucas No Brasil Que na massa Da quantidade De rádio Essas rádios Que tocam Coisas Mais de MPB Que tem essa Visão mais cultural Não dá Nem 5% Das rádios brasileiras E a música Virou Entretenimento Então a música Não tem mais compromisso Nenhum com letra A maioria Que tu está ouvindo É besteira Eu digo a nível Poético A nível É a maioria Bom você falou No Vitor e Léo Agora as letras dele Eu gosto De muitas músicas dele Tem também Tem poesia Tem romantismo Tem emoção Tem emoção Tem muita coisa boa Poucas coisas Realmente boas Agora mesmo É o seguinte Você tocou Com a Gal Costa Durante 20 anos Pelas minhas informações Aqui E também tem um domínio completo Sobre muitas músicas Da MPB brasileira Da música popular brasileira E eu gostaria então Após o intervalo comercial Falasse um pouco sobre Exatamente essa sua experiência Maravilhosa Única Rica Ao lado da Gal Costa Pela América Latina Pela América Central E pela Europa E também eu gostaria Do vídeo sobre Para mim A melhor dupla da MPB Que foi Tom e Vinícius Ok? Claro Luiz Meira Grande músico Compositor Vilonista Catarinense Projeção nacional e internacional Dentro do Conexão ND Voltamos em seguida Após o Comerciais Obrigado 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 Este é o Conexão ND pela Record News. Hoje com a presença do músico, compositor, cantor, violonista Luiz Meira. Entrevista disponível também no portal ND+, integralmente e nas redes sociais da internet. Meira, então, antes dos comerciais, ficamos com essa indagação sobre a sua experiência com o Galcórdia. 21 anos é uma amizade muito próxima, a identidade absoluta na formação da música, na apresentação da música, na viagem, enfim. É, bastante. Você viajava sozinhos? Como é que era? A gente, nesses 20 anos, eu participei de duas bandas, como guitarrista, com violonista e guitarrista, com grupo grande. Mas, paralelo a esse tempo com banda, que desses 20 anos foram quatro anos com banda. O show de violão e voz que a gente fazia nunca parou. Esse show nunca parou. A gente via renovando o repertório. Tem músicas que tocamos durante 20 anos, que nunca saíram. Eu te diria que menos de 50% do show se renovava. O show praticamente era 60% do show durou esses 20 anos. Vocês tinham retaguarda muito poderosa na infraestrutura? Tu sabe que o show de violão e voz da Gal Costa, a gente viajava, pouca gente, era eu, a Gal, um produtor, um iluminador, um técnico de monitor, de PA, que fica lá na frente, de monitor, e um maquiador. A gente viajava em seis, sete pessoas. E era um show muito... Eu acho que a coisa mais maravilhosa que eu fiz na minha vida, em termos de trabalho, foi isso porque, falando assim, numa coisa mais de bastidor, além de ser, pô, viajei o mundo todo, uma coisa super prazerosa, enfim. Era muito prático, sabe? Eu chegava em qualquer lugar do mundo, eu chegava, a gente passava só em meia hora, à tarde, tranquilo, e voltava para o hotel, à noite fazia, era muito prático. Vocês tinham uma carreta, ou seja, de avião especial, particular, como é que era isso? Não, 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 a gente viajava sempre de avião, né, claro, e normalmente, normalmente, quando a gente chegava nas cidades, em qualquer lugar, na Europa, a Gal Costa sempre gostava de viajar com a gente, né, a gente viajava junto. Viajava naquelas vans europeias, aquelas coisas, tu sabe, né, aquelas famas maravilhosas e tal, de coisa arata. Tudo, conforto. É, aquela coisa. E era muito tranquilo, sim. E algumas vezes eu fui para os Estados Unidos com a Gal, mas foi só eu e ela, porque lá tinha uma equipe que trabalhava. E aí, as músicas que faziam mais sucesso nessa, sobretudo na Europa, vamos ver. Olha, no mundo todo, esse show tinha um bloco de Bossa Nova. Então, indiscutivelmente, as duas músicas mais conhecidas da Bossa Nova, né, é, claro, chega de, é, Garota de Ipanema, né, que é uma das músicas... É inacional. É um hino mundial até, né, diríamos assim, porque tu sabe que é uma das músicas mais gravadas no mundo, se eu não me engano, se eu não me engano, não, tá entre as duas, três, quatro, cinco mais gravadas no mundo, né. Isso. E, e Manhã de Carnaval também, sabia, Mocê? Manhã de Carnaval é a segunda música mais gravada, segunda música brasileira mais gravada no mundo. Mas aí a gente... Não é, não é a Corela do Brasil, não? Não, não. Primeiro é Garota de Ipanema, segundo é Manhã de Carnaval. Manhã de Carnaval foi gravada em vários países, mas, é, nesses shows que a gente fazia, era Garota de Ipanema e chega de saudade, né. Chega de saudade é uma música que toca em qualquer lugar do mundo que... Qualquer lugar do mundo que a gente ia, África, qualquer lugar. A gente foi a Moçambique, Angola, alguma vez África do Sul, qualquer lugar do mundo. Países de língua anglo-saxônica, tudo? Tudo. E é cantando em português, claro. É, cantando em português. E aí, vamos ver, vamos dar uma palhinha... A gente ia tudo. Chega de saudade aí, Mocê. Ah, chega de saudade é uma coisa... Capricha aí, nosso companheiro câmera aí. Aqui, ó. Vamos lá. Vai, minha tristeza... E diz a ela que... Sem ela não pode ser... Diz-lhe numa prece... Que ela regresse... Porque eu não posso mais sofrer... Chega de saudade... A realidade é que... Sem ela não há paz... Não há beleza... É só... Tristeza é a mesma corria... Que não sai de mim... Não sai de mim... Não sai... Mas... Se ela voltar... Se ela voltar... Que coisa linda... Tom e Vinícius, tá claro? Isso é Tom e Vinícius. Tom e Vinícius. É... Segunda... A segunda que a gente cantava... É uma música que ia sair... Ela faz muito sucesso no mundo latino. Agora, Gonçalda, chega de saudade... Porque a música é bonita também... Mas não é uma coisa assim extraordinária... A letra que é linda, né? É... Mas todo mundo canta no mundo todo... Ela é uma engraça... Todo mundo ama... Principalmente... Tu sabe que... Tu sabe que tem uma coisa curiosa... Até que eu vou te falar... Que me ocorreu agora... Tu sabe desses lugares... Todos do mundo que eu andei... Tu sabe quais... Quais são os dois lugares... Mais... Que eu mais gostei de tocar... Assim, música brasileira... Não faço a menor ideia... Eu mais gosto... Roma... Os shows lá na Itália... Sempre foram... O italiano... Eu acho que o italiano é um povo completamente alucinado... Por música brasileira... Portugal já se consome tudo, né? Mas o italiano... Inclusive vou muito para a Itália... O italiano é louco... E Buenos Aires... Buenos Aires é uma cidade também que a gente tocou muito... E argentino... É absolutamente louco por música brasileira... Segunda música, então... Vamos lá... E uma que a gente tocava muito no mundo latino... Assim, em países de música de língua espanhola... Que eu adoro... E essa música a gente nunca tirou do show... E até a Gal brincava... Porque ela dizia... É, eu queria tirar do show essa música... Mas o Meira não deixa e tal... Que eu sempre... Nunca deixei essa aqui... Que eu amo, né? Às vezes canto no meu show também... Eu vi um menino correndo... Eu vi o tempo... Brincando ao redor do caminho... Daquele menino... Eu pus os meus pés no riacho... E acho que nunca o estirei... O sol atravessa essa estrada... E eu nunca passei... Por isso uma força... Me leva a cantar... Por isso essa força estranha no ar... Por isso é que eu canto... Não posso parar... Por isso essa voz, essa voz, essa voz... Tamanha... Nossa, é lindo, né? Isso o Caetano fez para o Roberto gravar... E cantado pela Gal... É especial... Porque ela tem uma afinação perfeita... Isso, isso... Ele fez para o Roberto... Mas ficou famosa na voz da Gal Costa... Por que você gosta tanto dessa música? Ah, cara... Porque essa música é coisa... Eu gosto... Toca, toca... Eu gosto de tocar essa música... Porque ela é linda... E ela tem uma coisa de tocar assim... Que eu amo... E tem uma música... Que eu vou tocar um pouquinho agora... Que é o seguinte... Essa música... É uma música super conhecida... Que é Aquarela do Brasil... A gente fechava o show... Sempre com essa música... E aí eu comecei a tocar essa música instrumental na Europa... Nesses anos todos que eu vou fazendo... Os quatro anos que eu te falei... Que eu tenho... Feito só as minhas coisas... Tem muito sozinho, né? Com banda... Às vezes com os meninos daqui e tal... Mas tem também... Eu fiz uma versão instrumental do... Inspirado na que a gente fazia no show... De Aquarela... Que é aqui... Vou tocar um pedacinho para ti... E aí eu vou tocar um pedacinho para ti... E aí eu vou tocar um pedacinho para ti... E aí eu vou tocar um pedacinho para ti... E aí eu vou tocar um pedacinho para ti... E aí eu vou tocar um pedacinho para ti... O Chão de Estrela você gosta ou não? É o meu número um na música brasileira? Gosto... A minha mãe... Deixa eu te contar... Eu sempre conto isso... Quando eu fui tocar com a Gal Costa... No primeiro dia que eu fui tocar com a Gal... Foi dia... Foi em maio de 97... Nós fomos ensaiar na casa dela... Eu morava no Rio... Ela morava também... Nós fomos ensaiar na casa dela... E eu nem conhecia a Gal... Era o primeiro dia que eu fui conhecer a Gal... E tocar com ela... Aí ela tinha um repertório... E ela me mostrou o repertório... E tinha umas músicas antigas... Tinham três músicas... Que eu vou te falar quais eram... Quais eram... Então... Tinha... Sertaneja... Sertaneja... Se soubesse... Conhece isso... Sertaneja... Por que choras quando eu canto? Sertaneja... Se esse mundo é todo teu... Isso é lindo... Lindo... E tinha outra que é... Aquela do Orlando Silva... Lua... Hoje eu vivo tão sozinho... Sem amor e sem carinho... Na esperança... Mais atroz... Que cantando em noite linda... Minha estrela volte ainda... Para ouvir a minha voz... E a terceira era... Uma que eu amo... Que é... Que eu também às vezes canto... Nada além... Nada além... De uma ilusão... Não... Olha só... E essas músicas... Com chão de estrelas... Aí a Gal... Ela até falou... Pô... Tu conhece todas essas músicas antigas? Que bacana... Eu digo... Não... Isso aí eu conheço... Porque quando eu era pequeno... A primeira cantora que eu acompanhei na minha vida... Foi a minha mãe... E a minha mãe cantava... Essas três... E cantava o chão de estrelas... Eu nunca acompanhei ninguém com o chão de estrelas... Mas... Quando eu era pequeno... Eu acompanhava mal assim... Né... Menino... Mas eu amo essa música... Mas a letra bem... Minha vida... Era um palco iluminado... Era um palco iluminado... Eu vivia vestido de dourado... Palhaço das perdidas ilusões... Cheio dos risos falsos da alegria... Andei cantando a minha fantasia... Isso, né? Mas... Quando as febris dos corações... Mocê, qualquer dia nós temos que ir lá na tua casa, Mocê... O maior prazer... Ao invés de fazer um violão e tocar essas coisas aradas todas... Deixa passar essa desgraça dessa pandemia... Se Deus quiser... Tom e Vinícius... Temos ainda seis minutos em esmerar... Quais são as tuas preferidas? Aliás... Você acha que... Já existiu na música vular brasileira... Bossa Nova... Dupla mais genial do que Tom e Vinícius? Não, né? Eu acho que é a dupla que fez mais coisa bonita, né? É... Romance, poesia... Coisa linda... Letra, música... Eu sei que vou te amar... Por toda a minha vida eu vou te amar... Em cada despedida eu vou chorar... Desesperadamente eu sei... Eu sei que vou te amar... E em cada verso... A cada ausência tua eu vou chorar... Mas cada volta tua te apagar... O que essa tua ausência me causou... Eu sei que vou sofrer... A eterna desventura de viver... A espera de viver ao lado teu... Por toda a minha vida... Você nunca tocaram música internacional... Só música brasileira? Toda a minha vida... Não, tocar não... A gente tocava As Time Goes By... Que eu não sei... Casa Blanca... Casa Blanca... E... Isso a Gal cantava... E My Way do Frank... Não, às vezes a Gal cantava umas coisas... Umas versões em inglês de músicas... Quando a gente ia para os Estados Unidos... A gente tocava aquela... Se todos fossem iguais a você... Que é lindo, né? Sem dúvida... Maravilha a viver... Maravilha a viver... Tem uma versão em inglês dessa música... Na escola francesa de pré-natal... As criancinhas já aprendiam a tocar... Para sentir a importância da nota musical... E ali despertando já o seu talento artístico... As escolas não deveriam ter música... Para poder exatamente animar, estimular e descobrir talento? Eu vou te dar um exemplo... Eu vou te dar um exemplo bem prático sobre isso... Os melhores músicos de orquestra do mundo... Eles estão no leste europeu... Embora... Eu estou te falando isso, é curioso isso... Mas hoje em dia... Hoje em dia no mundo todo a gente... Os maestros fazem arranjo... E mandam para gravar no leste europeu... Na Urbânia... Na República Tcheca... Porque lá é muito barato... Tu sabe que lá é uma situação financeira... Uma pobreza... O pós-comunismo, exatamente isso... Então... O que acontece... Os melhores músicos de orquestra... As grandes orquestras do mundo... Eu vou... Eu vou usar outro termo... É a coisa mais comum do mundo... Ser um grande músico de orquestra no leste europeu... Porque os músicos mais afinados... Do mundo estão lá... Todas as grandes orquestras do mundo... Seja na Ásia... Enfim... Principalmente no Japão... Como na América do Norte... Como na Europa... Tem músicos do leste europeu... Pela qualidade dos caras... Todas que tem... Porque eles tem lá embaixo... Na música... Mas por quê? A aula de música... A aula de música... Aliás... Tu sabes que a minha aula de música... A filosofia... Tu sabes como é que funcionava lá no regime... Então... Desde pequenininho... A música... Era obrigatória na escola... E fazia parte da formação... Dos músicos... Quer dizer outro lugar? Cuba... Cuba... Cuba você só pode tocar na... Você só pode tocar em Cuba... Num bar... Se tu for formado... Se tu fizer o curso de música... O curso de música em Cuba demora quatro anos... Então os dois primeiros anos é música erudita... E depois... A Costa Rica também... Desenvolve um trabalho bacana com as escolas... Agora os políticos infelizmente... Não estão sensibilizados para isso... Na Alemanha também... Tem muitos países... Tem muitos países... Dinamarca, Finlândia... São países que a música está na escola... Mas de verdade... Não é, Moacir? Tu sabes como é que é... De verdade... É para estudar mesmo... Pegam aqueles que têm talento e já preparam... Aqueles que... Tu sabes como é que funciona o negócio? Então é isso aí... A música é fundamental... E outra coisa que é o seguinte... Desculpa... Porque eu só concluí... Moacir... Sei que a gente já está na hora... Outra coisa é o seguinte... Música é emprego... Música é emprego... Temos um minuto... Mas além do emprego... Eu digo o seguinte... Música é que te dá esperança... Música é que te consola... Música é que dá amor... Entendeu? Que dá solidariedade... Fraternidade... E na pandemia tem sido fundamental... Eu até vou te falar uma coisa... Eu ia começar em 2019... 2020... Eu ia começar um projeto com o padre Wilson... Que é muito meu amigo... Eu colaboro lá com o Wilson... Modestamente... Sempre que posso falar... Fazer uma coisinha com o Wilson... Mas eu em 2020... Estava começando um projeto... De inserção... Dentro das comunidades... É... Em que o... Em que o... O Wilson atua... Né? Peniféricas... E pretendo em 2022... Começar esse trabalho... Meira... Temos ainda 30 segundos... Para a sua despedida... Agradecendo aqui... A sua participação... Pô, Marcelo... Realmente um grande prazer... É um grande dia... É um grande dia... É um grande dia... Contar com o seu presidente... Fiquei muito honrado com o teu convite... Sabes que... Sabes que eu sou um... Sou teu fã... Além de ser meu amigo... Fiquei muito honrado... Obrigado... Obrigado... Por falar um pouquinho... Porque normalmente as pessoas... Normalmente as pessoas... Normalmente as pessoas... Se chamam para falar especificamente... Só de shows... E dessas coisas... Eu gosto muito de debater outras coisas também... Fiquei muito honrado... Muito obrigado... Vou encerrar com a frase... Do famoso filósofo alemão Nietzsche... Fica para a reflexão... De nossos telespectadores... O que seria da humanidade... Sem a música? Meira... Mais uma vez... Um abraço carinhoso... Obrigado pela presença... Obrigado, Marcelo... Aos caros telespectadores... Um nosso abraço... Agradecimento pelo prestígio da audiência... Portal Indemais... Na íntegra... A sua disposição na internet... Forte abraço a todos... Muito obrigado... E até a próxima... Valeu... Bacana... Obrigado... 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 Obrigado...